Os bombeiros não param de trabalhar em meio ao aumento de combates em Kiev. Nesta quinta-feira, eles tiveram muito trabalho para controlar o fogo em um armazém perto de edifícios residenciais a oeste da capital ucraniana. Havia civis abrigados atrás de um supermercado próximo. Os bombardeios contra a cidade levam centenas de pessoas a fugir da região, onde a Ucrânia afirma estar afastando as forças russas. Em Irpin, nos arredores da capital ucraniana, foram ouvidos bombardeios e havia colunas negras de fumaça. Moradores relataram que suas casas foram incendiadas devido à escalada da violência, forçando as pessoas que até agora ainda permaneciam no local a deixar a área. Após o início da invasão, as tropas russas foram rapidamente estacionadas nos arredores de Kiev, mas suas tentativas de cercar e entrar na cidade falharam. A Ucrânia afirma que está aumentando a contra-ofensiva nas áreas ao redor da capital. De acordo com o prefeito Vitaly Klitschko, as forças ucranianas também assumiram o controle da pequena cidade de Macarive, a cerca de 50 quilômetros a oeste da capital.